Qual a única igreja que pode reivindicar, ligada até Jesus? A igreja católica. Francisco, antes de Francisco, Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. João Paulo II foi sucessor de João Paulo I, que foi sucessor de Paulo VI, que foi sucessor de João XXIII, que foi sucessor de Pio XII, que foi sucessor de Pio XI, que foi sucessor de Bento XV, que foi sucessor de São Pio X, que foi sucessor de Leão XIII. Não chega São Pedro. A única igreja que pode dizer que tem a ligação com São Pedro e, portanto, com Cristo é a igreja católica.